Pessoal, um dos vídeos mais pedidos aqui no canal é como fazer a liberação de um ou mais dispositivos de uma rede local para um acesso externo. Por exemplo, você está em São Paulo e foi viajar para São Paulo, sua casa é em Santa Catarina, você tem várias máquinas lá, uma ou mais máquinas, quer fazer uma conexão via SSH nessas máquinas, ou enviar arquivos, ou puxar arquivos, por exemplo. E a gente sabe como é chato, a gente vai ter que fazer a liberação na parte do roteador, muitas vezes a pessoa nem tem acesso ao roteador, então é uma complexidade a mais. Você vai ter que liberar a parte de firewall de cada máquina ali para ter acesso a SSH. Então tem uma ferramenta que é de código aberto, com licença Apache 2.0, que ela veio para facilitar tudo isso. Ou seja, se a gente tiver uma ou mais máquinas, a gente junta tudo em um único lugar. Então a gente vai trabalhar com SSH Cloud, em nuvem, muito massa. E o mais legal ainda disso tudo é que é independente da arquitetura que você tem, tá? Então ele encapsula e faz um encapsulamento do SSH via HTTPS. Então a gente vai ver hoje essa ferramenta do SSH do século XXI, chamada Shell Hub. Bom, primeiramente, tem o GitHub aqui, o código fonte, que é o github.com.br shellhub-io. Você pode dar uma olhada, o link também está na descrição aí para você dar uma olhada. Então uma galera aí é trabalhando em cima desse cara aqui, desse produto. Top, top, tops. Eu testei e achei muito interessante, tá? Ele funciona via web, né? Então a gente vai ter um terminal via web que a gente pode desconectar ou via terminal mesmo que a gente tem ali na nossa máquina, né? Abre o Shellzinho ali bonitinho. Ele vai ter também a parte de gravar sessões, a gente vai ver isso hoje também. Então para fazer auditoria, por exemplo, bem bacana, tá? Então o site aqui oficial é o shellhub.io. Você vem aqui em login, se você não tem uma conta, você cria, tá? Você cria para testes, para verificar como o funcionamento é um pouquinho mais a fundo. Então, ó, se você não tem a conta, você vem aqui em Don't Have Accounts e cria sua conta aqui rapidamente, tá? Boteu, bateu, já era, já está com a conta ali feita ali, tá? E aí a gente vai se logar aqui, ó. Ele vai te dar uma telinha de boas-indas, né? Com o passo a passo, já que você precisa fazer, por exemplo, adicionar um dispositivo, né? Uma máquina, ele já vai te dar uma receita ali do que você tem que fazer com o CURR aqui. Ele já vai te dar a receitazinha para você executar na sua máquina, tá? E aí, feito, essa adição vai vir aqui para dispositivos. Inclusive, a gente consegue trabalhar aí com chaves públicas, tá? Então, com uma única chave, a gente faz a manipulação ali rapidamente. Então, cara, isso agiliza bastante o processo. Inclusive, tem um par de firewall aqui para a gente adicionar algumas regras, tá? Se a gente vai fazer um vídeo futuro aí, mostrando esse processo. E a parte de sessões aqui, que a gente consegue ver também, como eu falei, a parte de auditoria, tá? Então, o que eu vou fazer aqui de experiência hoje com vocês? A gente vai abrir uma máquina virtual aqui com uma distribuição Debian. Pode ser qualquer distribuição Linux, tá? Vamos pegar e vamos adicionar a parte de rede, modo bridge. Ou seja, ela não vai estar puxando nada da minha máquina host aqui. Então, ela vai abrir lá de modo virtual, né? Virtualizando. Ela vai abrir uma placa de rede lá bonitinha para ela, tá? Propriamente. Então, vamos ver se a gente consegue acesso a essa máquina virtual. Vamos ver o funcionamento desse negócio aí. Então, beleza, pessoal. Já executei. Como eu falei, está em modo bridge aqui para não ter nenhum tipo de acesso, né? Ó, bridge adapter. E vou se logar aqui nessa máquina para a gente conseguir ter o acesso. Eu vou me conectar pelo site aqui para a gente ter toda a receita para cá. Então, shellhub.io Vou fazer o meu login aqui dentro, tá? Máquina virtual, perceba que deu uma bugada aqui, mas é por questões da máquina virtual, tá? Acho que está pouca memória ali de vídeo, né? Está virtualizando mal essa parte aqui. Então, não é problema do site e sim do meu dispositivo. Então, eu quero só pegar aquela chave. Então, eu vou adicionar um novo device aqui. Lembrando que qualquer arquitetura, desde um Raspberry Pi até os servidores em geral, tá? Então, eu vou copiar essa receita aqui no terminal. Cadê o terminalzinho? Está no terminal. Vai precisar do Docker instalado, tá? E para a nossa alegria, eu tenho um script aí que vai estar na descrição, que é fazer uma instalação do Docker aí no Debian, tá? No Debian 11 aqui. Então, tem um passo a passo aí para seguir. Então, a gente fez uma receita rapidamente. Eu vou executar o nosso script aqui para fazer a instalação do Docker, tá? Rapidamente, ele já vai fazer a instalação. E é só aguardar. Lembrando que varia de distribuição para distribuição, tá? Beleza? Vamos ver se o Docker está instalado aqui. Tá? O Docker lá. Vamos executar novamente o nosso código aqui que a gente pegou lá do Shell Hub. Ele está pedindo para adicionar no grupo do Docker, né? Então, cat barra etc group aqui. A gente não tem... A gente tem um Docker, mas não tem um usuário nosso. Então, vou dar um sudo aqui. UserMods. Menos A de apenas G de group. Group docker. No usuário J aqui no meu caso, tá? A gente adiciona essa linha e ele vai adicionar. Se eu dar um cat barra etc group, estamos agora adicionados. E vamos... Start, tá? System.ctl. Start Docker. Beleza? Agora vamos... Vamos só executar aqui um Docker Run. Hello World, que é o teste. Ó, fechou. Está funcionando, tá? Então, a gente vai... Agora... Então, vamos... Re-executar o nosso script aqui. Beleza. Fácil, né? Tudo manualzinho. Tudo de uma forma automática. Bem fácil, tá? Então, já está ok aqui. Já foi adicionado esse serviço. Então, agora na máquina virtual eu vou deixar de lado. E vou no site deles, tá? Só vou dar um... Refresh aqui. O device já vai estar aparecendo aqui, ó. Ó, Pending. Está em verdinho ali, inclusive, ó. Ele já identificou até a distribuição, que é um debbing no Linux 11, né? Buzz Air. Então, sem nenhuma... Nenhuma configuração extra ali. Simplesmente instalamos o Docker. E voltamos para executar o script, tá? Vou dar um Action aqui, ó. E um Accept, né? Vou aceitar ali a conectividade. Accepts. Eu vou estar aceitando ali, tá? E agora ele vai para device lists ali, ó. E eu estou conectado, pessoal. Olha que massa, ó. Esse aqui é o meu SSH ID, tá? Eu posso me conectar agora assim, dessa forma, ó. Vou abrir um terminal aqui. Vou mostrar primeiro dessa forma aqui para vocês. Ó, aqui do meu Slackware. Vou adicionar aqui dessa forma. Então, esse é o meu SSH ID. Bom, eu vou adicionar aqui na frente o arroba, que é o normal, né? É usuário, arroba, o servidor, tá? Qual que é o usuário? No meu caso, J aqui, né? J, J já tinha, ó. Vamos ver quem sou eu. É o J, né? Então, o Jzinho eu vou adicionar aqui. Esse é o SSH. Porta é padrão 22, tá? Vamos adicionar. O nosso Password. Ele está dentro, pessoal. Vou rodar um Htopic e ver se tem, ó. Ou não. Vamos instalar, então. Olha que facilidade isso aqui, cara. Eu posso estar lá na Indonésia. Não preciso de Fire. Não vai ter Fire me restringindo nem nada do tipo, tá? Vou dar o Htop lá, ó. Minha máquina virtual lá funcionando. Fechou? Se eu ver em sessões aqui agora. Se eu ver em sessões aqui, ó. Um Wzinho. Vou ver que eu tenho um Htop aberto aqui, tá? Então, num servidor, no IP aqui, um 5.9. Tá bom? Então, quem está fazendo a conexão não é a minha máquina, né? Essa máquina aqui, na verdade, é o serviço em nuvem deles aqui, tá? Então, está feita a conexão aqui. Bacana, né? Bacana demais. Então, olha só. Aqui eu vou sair da conexão agora. Você viu como é fácil, né? E agora vamos testar aqui pela interface, tá? Não connect aqui. Username, então J, né? E a senha lá do J. Tem a parte da chave pública. Eu já vou mostrar para vocês. Opa, perdeu aqui. Vamos se conectar por aqui agora. Olha lá, ó. Está dentro também. Vou abrir o Htop aqui para teste, ó. Está dentro. Vamos abrir o Htop update para o J, ó. Então, toda a sessão agora, ela está sendo gravada para a auditoria, tá bom? Vamos ver aqui como que está. Vamos deixar o Htop aqui. E vamos ver lá na nossa máquina virtual de volta, ó. O Htop lá logado, tá? Então, está em funcionamento. Feito todo o processo, né? Me desconectei. Agora eu vou vir em sessions aqui para fazer uma auditoria básica, ó. Então, ele tem duas partes aqui que eu fiz a conexão. Vamos ver a primeira aqui, ó. Um dos três pontinhos. Play. Fiz a primeira conexão, ó. Olha que massa, ó. Então, ele fez a auditoria lá quando eu estava no meu terminal base, né? Olha que padrão isso aqui, cara. Aqui também, ó. Playzinho. Quando eu estava conectado na parte do terminal, do web terminal deles, né? Então, ele fez ali, ele fez a gravação de ambas as conexões. Se eu consigo aumentar o tempo. Se a gente consegue fazer auditoria. Isso aqui é muito interessante, né? Porque se eu pego, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma empresa. Minha empresa a gente usa o Show Hub. Então, eu tenho como auditar tudo que foi feito, tá? Então, com esse modo aí, Vídeo aí, né? Bacana pra caramba, cara. Então, eu consigo auditar tudo que foi feito. Em vídeo sempre é melhor, né? Temos como fazer auditoria de outras formas, mas... Em vídeo a gente consegue ver exatamente o que foi feito. Beleza, pessoal. Agora vamos adicionar a questão de chave pública e privada, tá? A gente vai vir aqui em chave pública para fazer uma autenticação... Via chaves, tá? Adicionar a chave pública. Botar aqui VirtualBox. Então, o nome... Vou adicionar para todos os usuários, como é um teste aqui, mas a gente pode restringir esses acessos, tá? Bem completa essa parte aqui. Então, public data aqui. Basicamente, a gente sabe que vai estar disponível lá em .ssh, né? Tem vídeos aqui no canal explicando como gerar chaves. Eu vou pegar a parte da public key aqui, tá? Dessa chave. A publica aqui que eu tenho. Adicionar aqui dentro. Deixa eu... E vou dar um create aqui. Beleza? Foi adicionado com sucesso. Agora temos que adicionar a chave privada. A chave privada, pessoal, não é exposta lá para o servidor do Shell Hub, tá? Fica armazenado localmente aí para você. Através do seu navegador aí. Então, não se preocupe nessa parte. Para adicionar essa chave privada, a gente vai ter que vir aqui no nosso usuário em definições, tá? No caso aqui ele está em português, que ele está autotraduzindo aqui. Vou vir aqui em private keys e adicionar uma nova chave privada. Vou botar aqui slackjef, tá? Que é o meu usuário dessa máquina aqui. E aqui eu boto a chave privada em C. Não vou mostrar essa parte, né? Mas é basicamente também estar presente em SSH. É só pegar o seu RSA, tá? Da sua chave privada aí. Beleza? Ficou dessa forma. Eu dou um create aqui e ele foi adicionado com sucesso. Agora, se eu vir em devices aqui, tá? Em connect. A gente pode vir na aba public key aqui. E ele vai ter a chave privada do slackjef aqui, ó. Opa, tem que adicionar o usuário J, né? Que vai fazer a conexão. E ele vai fazer a conexão via chave público e privada. Então, agora, não vou precisar adicionar nenhum tipo de password. Essa questão já foi abordada várias vezes aqui no canal, mas... É fazer a conexão via chave ter uma segurança extrema aí, tá? Então, não utilize. Tente não utilizar em nenhuma conexão SSH via password, tá bom? Já fez a conexão aqui, ó. Eu tô lá dentro do servidor novamente. Pra mim trabalhar. E é assim, pessoal. Fácil assim. Inclusive, uma coisa que é interessante no SSH ID aqui, ó. Tá slackjeflab, né? Consigo autodefinir como outro nome aqui, tá? No settings, eu posso vir em namespace aqui. Eu posso adicionar um outro namespace pra utilizar aqui, tá bom? Então, eu posso botar, por exemplo, Jeff Lab, por exemplo, e alterar. Ele vai renomear o namespace. Então, vai alterar também a conexão. Em device, olha, ele alterou lá. Agora, vai ser dessa forma aqui, tá? O SSH ID, arroba, né? Antes, né? Usuário, arroba, o SSH ID aqui do Shell Hub. Eu posso também adicionar mais usuários aqui. Então, eu posso adicionar novos membros, tá? Por exemplo, lá. Eu quero que seja um operador, um administrador, só pra observar ali. Eu consigo adicionar nessa questão aqui também. Tenho também na outra parte que pra ativar ou não, a questão de gravar ali a sessão, tá? De conexão. Então, bem legal essa parte aqui também. E, bom, temos aqui também pra ver aqui no Slack de Jeff Lab. Se eu clicar aqui do lado, eu posso adicionar um outro namespace. Por exemplo, por exemplo, né? Servidor cozinha. Supondo que eu tenho um servidor na cozinha, rapaz. Vou botar lá também. Então, eu consigo ter vários namespaces, ó. Tá? Então, eu consigo ir brincando entre um e o outro. Então, vai ser tudo separadinho aqui, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um servidor na minha casa, ou alguns servidores na minha casa, sei lá, um farm de Raspberry Pi, eu tenho um escritório aí, em outro local, mais um farmzinho ou um servidor, eu quero conectar tudo num lugar só. Olha que bacana isso aqui, tá? E, bom, você só acha a hub.io aqui também. E eles têm, galera, esse plano aqui, ó, gratuito, como você tá vendo, que pode se conectar até três dispositivos, tá? Então, eu posso fazer conexão de até três dispositivos. Então, dá uma acessada aí, testa, porque é bem bacana mesmo, tá? Eu tô testando, eu tô gostando bastante, porque eu tenho um abzinho aqui em casa, onde, às vezes, eu tô fora e eu consigo me conectar pra puxar algum arquivo e fazer esse tipo de coisa, tá? Então, bem legal isso aqui. Então, até três dispositivos, gratuito, né? Gratizão. E depois, por exemplo, lá, eu quero quatro dispositivos. Olha o valorzinho, tá? Um valorzinho bem baratinho, tá? Então, vamos fazer mais vídeos ainda sobre Shell Hub, fazendo mais algumas configurações bacanas aqui. Mas a base dele é essa, tá? É muito simples de ser utilizado, tá bom? E é totalmente seguro. Pô, cara, isso aqui realmente é o futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os links estão na descrição pra você dar uma olhada. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.